Fala galera, boa tarde. Mais um vídeozinho aí da Pra Curtir Skate, nosso canal aí no YouTube que fala sobre skate. Hoje a gente vai falar sobre ditas de documentários, filmes que falam sobre skate e outros esportes. Vamos começar aqui primeiramente passando alguns vídeos, alguns documentários, começando primeiramente com um filme. Esse filme é o Roqueiro. Esse filme que conta a vida de cinco meninos que andam de skate em algumas vilas, em algumas cidades nos Estados Unidos. E aí com o passar do tempo vão acontecendo diversas histórias com cada um dos meninos. É um filme médio, né? Um filme bom, mostra várias manobras de skate, mas é mais um filme, né? Mas é o Roqueiros. É só jogar no YouTube Roqueiros e você consegue ter alguns vídeos até mesmo, ou até mesmo filme, né? É do mesmo diretor de The Kids, né? Skate, música, que mais? Skate, música, Skate, música, garotas de morte. Acho que é isso mesmo, é isso aí mesmo. É um filme de skate, né? É um filme punk. Os caras, os garotos, esses caras aí são, os garotos são punk. E o outro é um documentário, esse aqui chama Really Sorry. É um DVD que eu gosto muito, né? Hoje, falando DVD, mas tipo, a gente tem esses documentários e filmes no YouTube. Mas é muito bom. É um DVD de 2003, mas ainda, ainda tá aí, né? Poucas pessoas conhecem, mas é uma dica legal. O outro aqui é um DVD mais focado para de mídia, comercial, mas também é um DVD de skate, né? É o volume 1. DVD muito bom, cerca de 40, 50 minutos de música, manobras de skate, alguns skatistas gringos, né? Alguns não, a maioria são gringos, né? O outro aqui é o verdadeiro skate nunca morre, que é o da galera do skate até morrer, né? Esse aqui foi um DVD que eu adquiri com um shape, né? Vou até tirar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, da galera do skate até morrer. Galeria do rock, né? É só chegar lá e perguntar para o pessoal lá sobre o skate até morrer. DVD ou o shape da galera lá. Vocês vão receber a informação e provavelmente sairá com o shape bom da hora, né? O outro aqui é o famoso 411 com o Rodrigo Teixeira. É uma edição especial. Esse DVD aqui já tem um tempo comigo, mas também é muito bom. É um dos melhores que eu particularmente gosto demais. O DVD está aqui. Você tem, como eu falei, você tem ali no YouTube. Junto a esse DVD eu também consegui adquirir esse daqui, Curva de Gil. Esse daqui é miliano, galera. Esse daqui... Dificilmente você vai conseguir encontrar ele em alguma loja da galera do rock, mas vale a pena. Esse daqui 45 minutos. Não chega nem em 45 minutos. Acho que chega uns 15 minutos de DVD, mas muito bom. Curva de Gil. Também adquiri com shape, né? Shape Curva de Gil. Meu irmão fez o favor de quebrar esse shape. Até hoje eu não consigo encontrar mais, mas eu vou conseguir vocalizar. E dizem que a marca Curva de Gil está em São José do Rio Preto, mas eu vou correr atrás para ver se eu consigo um outro shape dele. Muito bom. A base meio que verte, semi-verte. E agora eu vou aproveitar esse videozinho aqui e falar também sobre música, né? Então, andando de skate por aí, eu também gosto muito de escutar o Charlie Brown Jr. Esse DVD aqui é um DVD muito bom. Fala sobre o Chorão Skate Park. Também, então, dentro desse DVD aqui tem algumas imagens, né? Do skate park, alguns clipes dele também é dentro do skate park. Então, é um DVD muito bom também, voltado para o skate, né? E é um DVD também que eu, andando, eu acabo escutando as músicas, porque eu curto o Charlie Brown, né? Sempre, né? Fala também sobre um novo projeto, né? De um amigo meu, chamado Paulo, que é o Mangaman. Então, hoje mesmo ele já me entregou esse CD aqui, onde tem algumas músicas. Ele tem uma parceria aqui, né? Que tá mostrando no DVD. Se vocês verem bem embaixo, eu tenho uma parceria com ele. Não sei se é a parceria atual, mas vou com um amigo, cara, gente boa. Então, vou mostrar aqui para vocês. Mangaman. Então, quem estiver interessado, é um DVD de reggae muito bom. Quem estiver interessado em escutar um reggae de raiz aí, é só jogar no YouTube aí. Mangaman. Ou ir na página no Facebook lá, que deve ter todas as informações lá. Galera, aproveitar também esse espaço aqui e falar sobre um documentário, que é esse aqui, ó. America Shoper. É um DVD voltado a motocicletas customizadas, né? Só que esse DVD aqui, ele é bem interessante, né? Resolvi colocar ele no vídeo, porque ele fala sobre customização e skate, né? Nada mais é que cada um customizar o seu, manobras, enfim. É um documentário da Discovery Channel. Na verdade, conta a história, né? De um pai e um filho que tem uma empresa, né? Uma oficina de customização de motos, né? De motoshopper, né? E, enfim, o pai manja muito. O filho ainda está em fase de aprendizado, mas ele sempre é um desafiando o outro. E sai só o baclima nesse DVD, né? Então, esse DVD aqui, ele tem em torno de uma hora e meia, acho que até mais, de cada DVD. Eu tenho esse daqui, né? Que é equivalente a esse CD aqui. Tenho esse outro aqui, American Shoper também. Que é focado na customização de motocicletas. Que é equivalente a esse DVD aqui. E tem esse terceiro aqui. Lembrando que é da Discovery Channel esse documentário. Então, quem quiser procurar no YouTube, já está a dica aí. Discovery Channel, né? American Shoper. Que é equivalente a esse DVD aqui. Então, deixa eu abrir aqui um pouco mais. Só que você tem três DVDs do American Shoper. É um DVD muito bom, voltado à customização. Então, você aprende muito sobre a customização em geral. Não só de motocicleta. Mas serve aí como dica aí, né? Dica aí pra, sei lá, pra customizar skate. Eu costumo customizar bastante. Colocar o que eu gosto no skate. Truque, rodinhas, rolamentos, enfim. É um DVD legal. É a história do filho e o pai. Um desafio ou outro pra que saia a melhor motocicleta da oficina, né? É legal. Dá mais um zoom aqui nos três. Então, são esses três documentários aqui da Discovery. Não tenho ideia se já lançou mais. Mas, fica aí a dica aí pra quem quiser procurar no YouTube. Vou voltar aqui nos DVDs. 411, Rodrigo Teixeira. Alguns vídeos do Bobberlin'Quest, enfim. Aqui está o DVD. Junto a ele, veio esse aqui, Curva de Rio. Que veio junto com o shape que eu adquiri. Vem aqui também, Skate até morrer. O verdadeiro skate nunca morre. Também adquiri junto com o shape. Aqui, o DVD. Esse é gringo. Esse aqui é voltado mais pra... Pra comerciais, esse filme de skate. Quem quiser, se tiver interesse aí em adquirir ele, é só colocar no YouTube lá. E vocês recebem as maiores informações. Esse aqui, muito bom. Sou fã desse... Desse DVD. Esse documentário aqui, Really Sorry. Muito bom, DVD de 2003. O filme... O Queiroz. O filme que conta isso. Sobre a trajetória de uma molecada aí. E aqui, as músicas que eu gosto de escutar. Charlie Brown Jr. Esse é um DVD de skate também. Não tô falando só da música musicalmente. Mas também, DVD voltado à galera do skate. Tem um... Basicamente aí, 40% do DVD aí. Mostrando imagens da Chorão Skate Park. E aqui, novo CD do amigo meu. Mangaman, né? Amigo Paulo. Mangaman com algumas... São 10 músicas. Músicas muito boas. Diga de passagem. Já recebi... Já recebido anteriormente aí por... Via WhatsApp, né? Ouvi aí, galera curtiu. E é isso aí, galera. Esse é o nosso... Dicas de Filme e Documentários para Skate. Isso aqui é uma mensagem... Que eu tô deixando aí no DVD no... Nesse videozinho. E é isso aí, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo.